620 mil famílias que fazem parte do Bolsa Família no Rio Grande do Sul começaram a receber, nesta sexta-feira, o pagamento referente a maio. A Sandra conta que já conseguiu sacar o benefício e o dinheiro vai ajudar, por exemplo, na compra de remédios para a família. Eu dei um pouco agora para a Bolsa Família e para a gente comprar remédio para eles. Então, isso já é uma grande ajuda para mim. Eu tenho mais. O valor médio do benefício é de R$ 672,74 e o repasse unificado vai injetar R$ 416 milhões na economia gaúcha, segundo o governo. A Josiane também comemorou a antecipação do benefício e já sabe o que vai comprar. A gente receber antecipado o Bolsa Família é muito importante, porque ainda mais agora no momento que está todo mundo doente, né? Inclusive, os meus filhos, eles estão doentes no momento. A gente tem que comprar, claro, aqui tem tudo, o pessoal abraça muita gente, a gente tem tudo. Só que tem algumas coisas ainda que é uma pomada, uma coisa, isso a gente tem um remedinho. Mas eu digo assim, que nem o meu filho, ele é alérgico. Ele tem um cuidado especial que eu tenho que comprar um hidratante ali. E saindo já o Bolsa Família, isso ajuda muito. Para garantir que todos acessem o benefício, foi criada uma operação especial. Segundo a Caixa Econômica Federal, os beneficiários podem continuar movimentando os recursos pelo aplicativo, sem precisar comparecer a uma agência. Mas para aqueles que estão impossibilitados de usar os canais digitais, a Caixa conta com mais de mil pontos de atendimento entre agências e lotéricas que estão funcionando em todo o estado do Rio Grande do Sul. A Caixa Econômica, e aqui agradeço a todas as pessoas que trabalharam duro, inclusive com caminhões da Caixa, indo a alguns municípios para garantir o pagamento integral. Com isso, a gente garante um dinheirinho para comprar alimento, para comprar ali coisas que são necessárias. O objetivo é dar a mão a quem mais precisa.